Olá, eu sou Henrique Passini, economista junto à UNCTAD, agência de comércio da ONU em Genebra, Suíça. Trabalho no Departamento de Comércio e Meio Ambiente, especificamente com temas de biocombustíveis, agricultura orgânica, economia circular e, mais recentemente, indústrias limpas, principalmente indústrias relacionadas à poluição de ar, terra e vias aquáticas. Gosto muito do meu trabalho junto à ONU, me permite conhecer contextos locais e países que eu não teria a oportunidade de conhecer e isso, na verdade, é uma grande honra, porque, através do nosso trabalho, tem-se a impressão de que, no longo prazo, os países consigam reforçar e melhorar suas instituições públicas, privadas e redes de conhecimento, com universidades e consultores locais capazes de levantar a condição de vida nesses países. Então, recomendo fortemente a carreira das Nações Unidas para todos os brasileiros interessados.